Muito swag, muito pau, se não sou teu amigo Não mexe com meus irmão, tu vai sair ferido Balspitch, jogo fácil, tipo um Atari Duas putas rebolando em cima da Ferrari Muito swag, muito pau, se não sou teu amigo Não mexe com meus irmão, tu vai sair ferido Balspitch, jogo fácil, tipo um Atari Duas putas rebolando em cima da Ferrari Muito swag, muito pau, se não sou teu amigo Não mexe com meus irmão, tu vai sair ferido Balspeak, jogo fácil, tipo um Atari Duas putas rebolando em cima da Ferrari Fazendo hit eu sigo, straight it up Mandando passinho de gangue, mano eu sigo, dance up Molotov com sirope pra jogar em pulse Não colo com broken nigga, nem com fake hub Muito swag, muito bals, não sou teu amigo Não mexe com meus irmão, tu vai sair ferido Balspeak, jogo fácil, tipo um Atari